O Domingo Espetacular já começou e traz a polêmica que incendiou as redes sociais essa semana. A briga familiar que envolve o viúvo da cantora Paulinha Abelha, morta em fevereiro deste ano, e as irmãs dela. No meio disso tudo, a herança da cantora. O estado de saúde do pai de Paulinha, que tem Alzheimer e vive com o genro Clevinho. As irmãs dizem que querem ficar perto do pai, na casa do Clevinho. Mas sem ele por lá. Quem será que tem razão nesta história? E o que diz a lei? Clevinho pode ser expulso da casa? É o que você vai ver agora. Uma briga com o direito a trocas de farpas nas redes sociais. A gente quer ir pra casa. Pra lá, pra casa. É ele sair de lá e a gente ir pra casa. Ele, no caso, é o viúvo da cantora Paulinha Abelha, Clevinho Santana. O vídeo foi postado pela Andréia, uma das irmãs da Paulinha. O que queremos e o que sempre queremos, que eu já falei com vocês aqui, foi o quê? A gente cuidar, cuidar não, ficar com o pai, que quem cuida é os profissionais de saúde, ficar com o nosso pai lá, na casa. Desde a morte de Paulinha em fevereiro, quem cuida de seu Gilson é Clevinho. Os dois vivem na mesma casa onde ele e Paulinha moravam. O pai da Paulinha sempre foi cuidado pela Paulinha e por mim, porque nunca ninguém cuidou. Seu Gilson, de 68 anos, tem Alzheimer, doença degenerativa que causa perda progressiva da memória. Ele começou a apresentar esquecimentos, repetia demais as coisas, queria ir pro banheiro toda hora, queria tomar banho toda hora. E a Paulinha sofria demais, porque o seu Gilson sempre foi o amor da vida da Paulinha. Quem conhece a Paulinha sabe. Agora, as irmãs de Paulinha exigem que Clevinho deixe a casa onde mora com o sogro. A família quer cuidar do seu Gilson. O seu Gilson é um idoso, é um incapaz. Então, a família tem preferência e o viúvo precisa se retirar do imóvel. Mas, para Clevinho, o interesse delas não seria cuidar do pai. Elas resolveram, na verdade, conversar comigo e dizer que elas queriam a parte dele, da herança dele, mas não queriam tomar conta dele. E aí eu recusei. Se vocês querem a parte da herança dele, vocês precisam cuidar dele. Uma história de amor que começou em 2017. Foram cinco anos de relacionamento interrompidos por uma morte inesperada. Agora, depois da perda, Clevinho se depara com uma briga de família. A disputa pela herança de Paulinha Abelha. Quer dizer, depois de tudo isso, como que começou esse processo tão desgastante para você, Clevinho? Eu não queria nem tocar nesse assunto aqui hoje, mas, infelizmente, em respeito ao público, eu estou aqui para esclarecer e explicar algumas coisas. Clevinho e Paulinha se casaram em 2020, no regime de comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens, que é o da maioria das pessoas, existe um patrimônio que é o comum do casal. O patrimônio que foi constituído ao longo do casamento. O cônjuge sobrevivente, então, vai ser dele, desse 50%. De acordo com Clevinho, o casal já vivia junto antes de mudar para cá. O imóvel de 128 metros quadrados, com três quartos, sendo uma suíte, seria o alvo da disputa entre as irmãs de Paulinha e Clevinho. Segundo Clevinho, o imóvel foi comprado por Paulinha em 2014. A cantora teria ficado sem pagar as parcelas por um tempo, mas reativou o financiamento quando decidiu morar com ele, com o pai. Ele sempre morou com a Paulinha, certo? A vida inteira. Sempre que estava com a Paulinha. Para cima e para baixo era Paulinha, Paulinha, Paulinha. Como eu falei, o amor da vida dela. Com o avanço do Alzheimer, seu Gilson ficou muito debilitado. Passou por uma traqueostomia, perdeu peso e boa parte da memória. Hoje, depende de cuidados profissionais, mesmo em casa. Os custos da equipe médica são arcados pelo plano de saúde, pago pelo ex-empresário da Paulinha. No quarto de seu Gilson, muitas fotos da filha Paulinha e de Clevinho. Ele percebe a presença do genro e retribui. Clevinho conta também com a ajuda da mãe e da tia. Minha mãe ajuda hoje, fazendo comida, limpando a casa. Minha tia, a mesma coisa. Minha mãe fica 15 dias, minha tia fica 15 dias. E cadê as pessoas para cuidarem dele? Cadê a família dele para cuidar dele? Nas redes sociais, Andréia, irmã de Paulinha, diz no vídeo que publicou que para cuidar do pai, precisa mudar para a casa dele. E para isso, Clevinho tem que sair de lá. Aqui não tem recursos para o pai não, gente. A gente quer ir para casa, para lá, para casa. Andréia e Carla Abelha não quiseram dar entrevista. Andréia diz no vídeo que Clevinho mente nas redes sociais. O que Cleverton aí falou é tudo mentira, gente, por favor. Segundo o advogado das irmãs, elas eram impedidas de visitar o pai quando Paulinha era viva. As irmãs se queixam de que muitas vezes queriam vir para ficar perto do pai, mas sentiam a Paulinha assim meio sem graça de dizer, venha, como se ela estivesse poupando a relação dela porque o marido teria incômodo com a família. Segundo o Clevinho, a relação dele com o sogro é muito forte. Seu Gilson, eu tenho ele hoje como um pai, certo? Pelo cuidado que eu tenho, pelo amor que eu tenho por ele. Mas o advogado das irmãs diz que agora o grau de parentesco é o mais importante. A gente não está aqui para julgar nenhuma atitude delas. Elas são sangue. Elas não atentaram contra o pai. Elas não tiveram nenhum crime contra o pai para que sejam afastadas do pai. Então a gente está discutindo o quê? Né? É o pai delas. Ainda de acordo com o advogado, as irmãs contestam a propriedade do imóvel. A casa não estaria no nome da irmã Paulinha Abelha. A família me informou que o irmão está no nome do seu Gilson, o pai da Paulinha. Nós procuramos o advogado de Clevinho. Ele nos apresentou este documento. Um termo de cessão de direitos assinado há quatro anos. Nele, Paulinha Abelha transfere a compra do imóvel para o nome dela. Quando esse imóvel foi comprado, adquirido, foi comprado no nome do seu Gilson, se não me engano, em 2014. Ocorre que em 2018, houve uma exceção, certa exceção feita diretamente com a construtora, a um contrato, a um aditivo, que passa esse imóvel de seu Gilson para Paulinha. Logo após, tanto Clevinho quanto Paulinha vieram morar aqui juntamente com o seu Gilson. O advogado explica que esse documento prova que o viúvo tem direito à parte do imóvel. Ele tem hoje o que a gente chama de direito real de habitação, que está previsto lá no Código Civil. Quando o cônjuge, após o falecimento da sua, no caso de Clevinho, da sua mulher, tem o direito de permanecer no imóvel. Para Clevinho, o motivo de tudo seria a parte da herança que o pai tem direito. Eu não preciso nem dizer o que elas querem hoje, porque elas querem cuidar, por quê? A tutela vai para elas. Sendo que vai para elas, a herança vai para elas. A herança tem que ser administrada pelo responsável pelo seu Gilson. Elas são sangue, né? O viúvo não é sangue. E o pai dela está lá dentro. Elas não têm total acesso ao pai hoje, né? Você deixaria o seu pai como estranho? Clevinho diz que há outros bens na herança de Paulinha. A casa, segundo ele, está avaliada em 500 mil reais, mas não está quitada. O financiamento tem parcelas atrasadas. De acordo com a lei, ele tem direito a 50% do imóvel. O pai e a mãe dela, que também é viva, são os outros herdeiros diretos, já que Paulinha não deixou filhos. Os irmãos não estão entre o que a lei chama de herdeiros necessários, ou seja, aqueles que não podem ser afastados por testamento, que a lei fala, esses aqui têm que herdar. Quem são? São o cônjuge, os ascendentes e os descendentes. A última entrevista de Paulinha Abelha para a televisão foi aqui no Domingo Espetacular, no início de fevereiro desse ano. Paulinha estava na capital paulista para shows com a banda Calcinha Preta, da qual era vocalista há 24 anos. Uma semana depois, ela passou mal, repentinamente. Paulinha ficou internada por 12 dias, mas não resistiu. A causa da morte, segundo os laudos, foram problemas renais, hepáticos e neurológicos que comprometeram todo o organismo dela. Não é fácil, não. Só sabe eu que passo. Só sabe do luto, só sabe quem já perdeu. Só sabe a dor quem já perdeu. Nessa entrevista, dois meses após a morte de Paulinha, Clevinho já tinha revelado que era ele quem cuidava do sogro. Hoje ele está comigo e vai ficar comigo. E hoje, nada mudou. Eu estou fazendo por amor, por carinho, entendeu? Por ele, por gostar dele de verdade. Não estou com interesse em nada dele, não. Seis meses depois da morte de Paulinha, Clevinho está mais forte para se dedicar à carreira e seguir no projeto como cantor. Preciso focar na minha carreira, focar no meu projeto, focar na minha vida. Não quero também atrapalhar a vida de ninguém. Ex-dançarino, ele compartilhava com a mulher o sonho de cantar. Foi a sua maior incentivadora, dá para dizer assim? É, foi. Foi a minha maior incentivadora. Então, quase tudo eu sinto falta dela, sabe? Por quê? Porque a Paulinha, ela era muito presente, era muito companheira. Com a carriguinha paradinha E a cara de princesinha Mais no coração A recém-lançada Barriga Saradinha marca o início da nova fase profissional de Clevinho. Um som no ritmo dançante do piseiro. Paulinha chegou a cantar a música dele. Para Clevinho, retomar o sonho da carreira de cantor é uma maneira de manter viva para sempre a memória de Paulinha. A minha vida com a Paulinha foi uma vida espetacular, sabe? Espetacular. Eu não tenho palavras para descrever tudo o que eu vivi com ela. Se fosse para viver novamente, tudo com ela eu viveria.